Muito obrigada, Presidente. Queria também agradecer ao Dr. Paulo Macedo e à sua equipa, quer a intervenção inicial e a informação que nos forneceu, quer as respostas que nos têm dado, mais ou menos explícitas, mais ou menos objetivas, mas penso que nos ajuda a perceber a evolução da Caixa Geral de Depósitos. Eu queria colocar uma questão muito concreta, mas antes disso queria apenas sublinhar esta última frase da Sra. Deputada Inês Domingos, quando refere que há uma capitalização excessiva. Evidentemente que esta referência tem a ver com uma linha que tem sido a linha do PSD relativamente à Caixa Geral de Depósitos, que não é a linha do PS e que não é a posição do PS. Eu gostaria de lhe colocar uma questão específica que tem a ver com o acordo com a DG Comp, com a DG Concorrência. O acordo com a DG Concorrência foi um acordo complexo e difícil. Hoje nós olhamos para o acordo, eventualmente poderíamos ter querido chegar a outros objetivos, com a DG Concorrência. Mas penso que o percurso que foi feito entre a posição inicial da DG Comp e o acordo final foi um percurso importante e penso que aí o Governo, particularmente o Secretário de Estado, Ricardo Mourinho, teve um papel muito importante nesta negociação. Poderia citar vários exemplos, cito o exemplo da França, que é na prática, digamos, já um acordo pós-acordo, uma aceitação por parte da DG Competition pós-acordo, mas penso que é um fator importante para manter a capacidade de, não digo só agir no mercado externo, agir no mercado internacional e poder, a partir daí, continuar a alargar a sua capacidade de ação no mercado internacional e, portanto, isso uma primeira referência a este acordo. Uma segunda referência é que os tratados da União Europeia têm uma posição neutra relativamente à propriedade, propriedade pública ou propriedade privada, nas empresas em geral, na banca também. E, portanto, a questão da DG Competition não era a questão do ser público ou privado, era o tipo de intervenção na Caixa Geral de Depósitos que respeitasse as regras da concorrência ao nível europeu. Mas esse acordo, e o acordo que foi estabelecido, pressupõe que há um respeito das regras da concorrência. A questão que eu lhe coloco é o seguinte, há calendários, há objetivos, a questão que coloco é a seguinte, é qual é a avaliação que o Soutor faz, neste momento, relativamente ao cumprimento das metas deste acordo. Porquê que esta questão é importante? Não é para avaliar se a Caixa está ou não a respeitar o acordo, é pelas consequências que tem de uma eventualidade, eu não diria sequer do respeito do não acordo, de uma eventualidade de alguma coisa correr mal. E o correr mal significa que a injeção financeira que foi colocada na Caixa pode ser considerada como uma ajuda de Estado com as consequências que isso tem, quer para a Caixa, quer para o Estado português. Portanto, a razão de ser da minha pergunta tem exatamente a ver com esta questão concreta. Se entende que não há qualquer risco de não cumprimento que leve ao não cumprimento potencial das regras da concorrência. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.